Seção 3ª. Alíquotas. Artigo 28. As alíquotas do imposto são. Inciso 1º. Itens a 32, 33, 34, 37, 85 e 86, 2%. 2%. Inciso 2º. Itens 2, 3, 5, 6, 9, 50 e 100, 3%, 3%. Inciso 3º. Itens 60, 10%, 10%. Inciso 4º. Demais itens, 5%, 5%. § 1º. As prestações de serviços consistentes no trabalho pessoal do próprio contribuinte serão gravadas por alíquota fixa anual nos seguintes valores. Inciso 1º. Profissionais autônomos cuja atividade exija curso superior, 12 unidades fiscais do município. § 2º. Os serviços a que se referem os itens 01, 04, 08, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 na lista anexa quando prestados por sociedade. § 3º. As sociedades pagarão o imposto na forma do parágrafo anterior, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, e que em nome da sociedade preste serviço, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. § 3º. As sociedades profissionais em que exista sócio não habilitado a prestação de serviço terão seu imposto calculado pelo movimento econômico, relativo à prestação de serviço. § 4º. Os serviços prestados a terceiros, para efeito de comprovação dos fatos imponíveis citados nos itens 95 e 96, deverão considerar-se ocorridos com as informações prestadas pelas instituições financeiras na forma do inciso 2 do art. 197 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1960. Art. 29. Os contribuintes cujos imposto for calculado por meio de alíquotas percentuais, deverão declarar e recolher o respectivo imposto no imposto na forma e prazos assinalados em regulamento. § 1º. O disposto neste artigo não exclui o dever, por parte do contribuinte, de declarar o fato de não haver importância a recolher. Art. 30. Os contribuintes sujeitos à tributação fixa terão seu imposto lançado de ofício. Art. 21. Os permitidos 1. Os permitidos Obrigado.